Hoje já é um ponto pacífico que Patrício Pitbull é o maior lutador da história do Bellator. Duplo campeão logo das categorias mais populosas, detentor de todos os recordes, mais vitórias, mais lutas, mais vitórias em disputas por cinturões e etc. Também acho que não tem muito debate sobre ele ser o melhor lutador peso por peso do mundo fora do UFC. Porque o reinado de terror que ele impõe no segundo maior evento é simplesmente impressionante. Matou todos os melhores pesos penas que o Scott Coker contratou, subiu e derrubou o Michael Chandler, historicamente o melhor peso leve por lá. E se pararmos pra pensar, o Juan Archuleta, atual campeão peso galo, também já foi derrotado por ele. Mas hoje estou disposto a ir um pouco além e declarar aqui no sexto round que o melhor peso pena do planeta não é Alexander Volkanovski. Pra quem assistiu ontem, o Bellator 252 na tela da ESPN Brasil viu ao vivo o quão impressionante é o poder de fogo do Patricio. Ele sequer joga todo o peso do corpo em cada golpe, não precisa de qualquer tipo de alavanca. E ainda assim, com a mão da frente à esquerda, num simples toque, o português Pedro Carvalho, que alimentou uma rixa de quase um ano, desmoronou o feito castelo de areia. É bizarro, em primeiro lugar, a precisão. E depois, a força que o Patricio consegue gerar na categoria até 66kg, num movimento curto. E como ele disse na coletiva de imprensa pós-luta, os números não mentem. Qual outro peso pena tem 11 vitórias por nocautes e 11 vitórias por finalizações, com uma taxa de letalidade de 70%? Ah, Renato, mas o nível de competição é diferente no UFC e no Bellator. Sim, concordo. E pra deixar bem claro aqui, o Volkanovski não tem grife, mas seus feitos são inquestionáveis. O cara bateu José Aldo e Max Holloway. Mas até se considerarmos os diferentes graus de dificuldade, o australiano também não é duplo campeão. Não detém todos os recordes e não nocauteia, não tira onda com todo mundo. Será que se ele tivesse no Bellator, ele faria tudo isso? Porque o Patricio tá sobrando de uma forma bizarra, e não são poucos os casos de tops do UFC que migraram pra lá e não arranjaram nada. E mais, nos últimos 10 anos lutando com 66kg, Patricio pode dizer que venceu todos os homens que o enfrentaram. São 16 vitórias e apenas duas derrotas, pro Pat Curran e pro Daniel Strauss. Mas na sequência, ele se vingou dos dois com juros e correção monetária. Do Daniel Strauss, inclusive, duas vezes. E o ponto principal aqui é que acho que o jogo não casa pro Volkanovski. O Patricio é mais rápido, mais preciso e mais técnico. O cara tem todos os golpes do arsenal, nocauteia com a mão esquerda, nocauteia com a mão direita. Nos últimos anos, investiu muito no karatê pra ter aquele timing de entrada e saída de golpes. Wrestling excelente, assinado pelo Eric El Barracin, e faixa preta de jiu-jitsu de altíssimo nível. Sem contar que não cansa, não diminui o ritmo, a performance, que é o principal imposto que o Volkanovski, um tanque de gente, cobra dos adversários. O meu dinheiro estaria no Patricio, e acho que em todas as categorias, essa seria a única que o Bellator leva vantagem. Dá pra argumentar que Vadim Nenkov vs. Jan Blachowicz hoje seria estranho, talvez Amanda Nunes vs. Chris Borg, mas favorito, claro, pra mim, só o Patricio. O lance é que, de novo, vai ser igual a Batman vs. Super-Homem, e nunca saberemos a resposta ao certo. O Patricio renovou recentemente com o Bellator, por ser campeão, ainda há aquela cláusula de renovação que dificulta um pouco as coisas, sem contar que ele ainda é um dos mais bem pagos do evento. Como Scott Coker vai simplesmente abrir mão do maior talento que o Bellator já produziu, o Patricio pode não ser o número 1 comercialmente falando, mas ele sobe o sarrafo, aumenta o nível de competição. Por isso, acho bem provável que o UFC topasse pagar perto do que o Bellator estaria disposto a pagar pra não perdê-lo. Então ele segue a caminhada por lá, na semifinal do GP dos Penas, que, diga-se de passagem, paga 1 milhão de dólares ao vencedor. Patricio pega El Matador Emmanuel Sanchez, um menino muito talentoso, mas que ele já venceu em novembro de 2018. Se passar na final, ele pega o vencedor de Darion Caldwell vs. AJ McKee, o outro grande favorito do GP. Jovem Fenômeno, 18-0, nasceu treinando filho do Antônio McKee, veteraníssimo do esporte. Essa semifinal rola na próxima quinta-feira, e transmitiremos ao vivo nos canais ESPN a partir das 21 horas também. Se tudo der certo pro Patricio depois disso, ele defende o cinturão dos leves, ou até, como disse em entrevista ao PVT, vai bater 61 quilos e tentar virar o CCC do Bellator, medindo forças novamente com o Juan Archuleta. É uma carreira brilhante de um perfeccionista, um trabalhador compulsivo, obsessivo, que não descansa, não farreia, não bebe. Ganha sua grana e reinveste em detalhes, aqui no Brasil, na sua equipe, na qualidade dos treinos e em bons profissionais. E esse fenômeno do MMA não treina na Flórida ou na Califórnia. Ele chegou nesse nível, montando a sua própria estrutura no Rio Grande do Norte. Patricio não é propagandeado como deveria, e espero que, com o tempo, mais pessoas entendam a profundidade do seu trabalho. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre Patricio Pitbull versus Alexander Volkanovski? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha para virar Rester All American e fazer parte do clube de membros do sexto round. É só clicar no botão azul Vire Membro aqui embaixo. E a minha última resenha foi sobre o fim dos rankings. Como não faz mais sentido ficar guardando caixão, guardando posição no UFC. Para entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E nessa sexta-feira, às 21 horas, tem a estreia do sexto round e reage. Eu e o Lucas Carrano vamos analisar a estreia de Israel a Dessânia no MMA e contamos com a audiência de vocês. Fechado? Até lá.